Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Equipe Funk de São Paulo Remember those walls I built Oh baby they tumbling down O clima tá legal, e eu tô com calor Vou pegar sua mangueira pra molhar meu corpo Vou pegar sua mangueira pra molhar meu corpo O clima tá legal, e eu tô com calor Vou pegar sua mangueira pra molhar meu corpo O clima tá legal, e eu tô com calor Vou pegar sua mangueira pra molhar meu corpo O clima tá legal, e eu tô com calor Vou pegar sua mangueira pra molhar meu corpo Vou pegar sua bandeira pra molhar meu corpo Equipe funk de São Paulo I'm so sorry, I'm so sorry Baby, I can feel your halo You'll be playing my saving grace You're everything I need and more It's written all over your face Baby, I can feel your halo You're everything I need and more You're everything I need and more